Larissa Mendes, você tem a cara de pau de subir desse canal e voltar rindo de nervoso, rindo de nervoso. Olá, galera, eu sou a Larissa Mendes e eu sou a pessoa que some da internet toda hora. Mentira, eu não sumo da internet, eu tô no Instagram todos os dias, mas o YouTube é difícil de manter. Enfim, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Eu estou aqui de midiáloga para fazer mais um vídeo da midiologia. Esses vídeos eu tô devendo há muito tempo, então assim, estou correndo atrás do meu tempo, né, do passado e talvez esse vídeo seja muito mais do que isso. Afinal de contas, faz um pouco de tempo aí que eu estou sem falar nada. Meu Deus, eu queria fazer vários vídeos falando, só que não sobra energia, sabe? Não sobra nenhum, tipo, nem a coragem de ligar a câmera. Eu mal fiz maquiagens também, enfim. E o que eu vim falar? Eu vim falar sobre o meu sexto semestre, que eu não falei no outro vídeo, eu falei só sobre o quinto. E eu achei que eu ia falar dos dois. Eu vou falar do sexto semestre, que foi meu segundo semestre de 2020. Pois é, eu estou atrasada no rolê, né? Mas é aí que eu já falei, estou tentando recuperar. E vocês que lutem. Eu tô olhando pra lá porque meu relatório de matrícula tá lá. E antes de conversar, estou em outra casa. Como vocês não sabem, mas quem é do meu Instagram sabe, eu me mudei. Eu estou noiva há um bom tempo e vou me casar daqui a uns poucos meses. E eu estou morando com o meu futuro marido. E muitas mudanças aconteceram na minha vida nesse último ano, do último vídeo da Mediologia pra cá. Então pode ser que haja vários desabafos aí no meio. Não só a Mediologia. Afinal de contas, já sou uma pessoa muito adultinha já. Então, vamos lá. Então, meninas. Como vocês viram no último vídeo do meu quinto semestre, eu deixei uma coisa... Eu deixei uma grande coisa de fora que eu tive um blackout na hora de fazer o vídeo. Que foi a empresa Júnior. Pois bem, depois de um milhão de anos e várias turmas na Mediologia tentando tirar isso do papel, foi eu, lá, Larivindes, caribar no cartório e abrir uma empresa Júnior. Pois bem. Estava lá eu, primeira presidente da Mediologia, da empresa Júnior da Mediologia. Criamos a dois tons. Pra você que não conhecia ainda mais a possibilidade de atuar dentro da Mediologia, agora você pode também, quando entrar no curso, fazer parte da empresa Júnior. Porque a Júnior está em um lugar muito legal, que vai se preparar profissionalmente para o mercado de trabalho. Coisa que, às vezes, o curso não quer fazer. Entende? O curso, às vezes, quer ser um pouco teórico, acadêmico, ou focar muito na produção de coisas que, talvez, a gente não tenha área no mercado pra fazer. Então, a Mediologia está aí pra um pouquinho de suprir essas demandas. Até porque a gente é um curso de comunicação. Então, nós vamos mandar currículo com o Comunicação Diploma da Unicamp, o que é bem importante. E colocar uma empresa Júnior no seu currículo aí é uma coisa muito legal, porque as empresas sabem que a gente já desenvolve a pessoa pra poder lidar com como funciona uma empresa. Não só com o trabalho em grupo, e sim com todas as estruturas e tudo que envolve, sabe? Produzir pra um cliente real, que existe. Se você quiser saber mais sobre a Dois Tons, eu recomendo que você entre no Instagram da Dois Tons, porque lá tem tudo explicadinho, quem eles são, o que eles produzem, tudo mais. E, assim, a Dois Tons é meu neném. Muito carinho por eles eu tenho. E eu quero pedir desculpas por eu ter esquecido de mencionar vocês no último vídeo. E eu garanto pra vocês que não foi por mal. Foi pela minha saúde mental e minha exaustão. Porque, assim, por mais que seja uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu me dedico muito, 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 muito. A ponto de deixar e prestar atenção em aulas pra fazer coisas só da EJ, sabe? E, como presidente, eu senti uma grande responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Afinal de contas, é uma coisa que demorou e custou muito pra dar certo, sabe? Enfim, eu fiquei feliz de ter saído da EJ, simplesmente por alívio de carga mental. Mas eu desejo tudo de bom pra essas pessoinhas que vão dar direcionamento pra esse projeto. E fico feliz que ela tá crescendo, cara. Ela já tá com mais do que o dobro de membros do que a gente começou. E eu tenho certeza que vai muito longe, sabe? Enfim, só orgulho pra falar da EJ. E muito feliz de ter passado por isso, sabe? Disso e outras coisas que eu não falei no último vídeo. O Unimedia, ele aconteceu. Eu tô começando a falar disso já, pra depois falar das matérias. Porque são pendências, né? Deixa a gente falar por pendências do último vídeo. O Unimedia, que nem eu falei pra vocês, ele deveria ter acontecido em maio. Mas o começo do ano, o começo da pandemia de 2020, foi um pouquinho complicado pra gente lidar em como seria, como a gente ia resolver essa parada de ter ou não Unimedia e como ter. No final das contas, a gente resolveu. E o Unimedia aconteceu online. E você pode assistir. Tá tudo lá disponível pra você. Ver como os profissionais da mídia, hoje em dia, estão lidando em diferentes áreas do mercado. Então, assim, tem midiálogo fazendo produção pra cinema. Tem midiálogo fazendo educação e tecnologia. Tem midiálogo fazendo coisas relacionadas a áudio, enfim. Em jogos e tudo mais. E a gente chama essas pessoas pra poder contar um pouco de como funciona entrar nessas carreiras. E eu acho que é muito interessante pra você que tá interessado em entrar na midiologia, conhecer um pouquinho disso também. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você ir no canal, porque a gente postou os vídeos do Unimedia. São lives com essas pessoas e sejam muito bem-vindos pra assistir. Além disso, uma coisa que não é pendência do que tava tendo, e sim do que tá tendo agora, é que eu estou literalmente assim, porque hoje mesmo eu estava gravando um vídeo para o UPA. O Unicamp Portas Abertas. Porque sim, vai ter UPA, meninas. E a gente tava fazendo basicamente como se fosse esse pequeno Unimedia, que eu tô comentando agora. Só que vai ter vários vídeos esclarecendo muitas coisas da midiologia que, por exemplo, eu não esclareço aqui no canal. Porque eu conto da minha experiência. E não de uma coisa muito genérica. Eu não mostro a estrutura do curso. Eu não falo da grade específica, assim, de como monta isso aí. Eu falo das minhas coisas. Então, o UPA, ele vai ser mais aberto, assim, né? Tipo, vai ter participação de muitas pessoas, de funcionários do curso, de professores. Então, vocês vão conhecer um lado a mais aí que eu não trago aqui no canal. Então, mas é claro, continuei me acompanhando pra saber aí uma experiênciazinha específica da mídia. Caso queiram também. Ninguém é obrigado a nada. Mas, enfim, vai sair o UPA e vocês vão ficar muito contentes. E quando ele sair, também vou deixar o link do site pra vocês acessarem tudo aqui embaixo. Ok? Ok. O que mais? Vamos, então, falar do meu segundo semestre de 2020. É isso. Segundo semestre de 2020. Que foi meu sexto semestre da faculdade. Vou pôr pra vocês aqui a minha grade de matérias. Que nem eu sempre coloquei. E nessa grade, inclusive, tem que colocar a minha monitoria. Que eu fui monitora de uma das disciplinas que eu já cursei. E já falei pra vocês nesse vídeo que vai estar aqui. Que é Arte Novos Meios. É uma matéria que era da Visuais, quando eu fiz. Então, eu fiz ela como eletiva de fora da Mediologia. Eletiva da Unicamp. Tem essa diferença. Tá na hora de você cumprir a sua integralização do curso. Você tem que fazer as obrigatórias, as eletivas do curso e eletivas fora do curso. Então, tem essa diferença. Mas, enfim. Quando eu fiz, era da Visuais. Agora, em pandemia, com a dificuldade de criar novas disciplinas. E das pessoas conseguirem pegar seus créditos ali pra matar. Essa disciplina acabou virando também parte das eletivas da Mediologia. E eu pude fazer monitoria dessa disciplina. Como aluna PAD. Então, temos aí. Essa materinha em primeiro lugar. Porque ela aconteceu nas segundas-feiras. Temos também. CS404, que é a História do Cinema 2. Temos CS401, que é a Teoria do Cinema. Temos Projeto em Fotografia. E calma, meu monitor desligou. E Projeto em Fotografia já é uma das matérias consideradas TCC. na Mediologia. Então, é projeto de final de curso, sabe? Então, sim, gente. Tô prestes a me formar na Mediologia. Meu Deus. E eu fiz essa matéria. Ela tem seis créditos. Porque é um projeto único. Não tem parte 1 e 2. De frente das outras. E também fiz a matéria de projeto em TV e vídeo 1. Que eu consegui fazer porque eu terminei as matérias de História da TV e do vídeo. No semestre passado. Nossa, que custoso fazer isso. Mas, meu Deus. Como valeu a pena fazer esse projeto de TV. Eu adorei fazer isso. Eu vou entrar em mais detalhes a seguir. Logo, logo. Pois bem. Só pra continuar a falar do meu horário, assim, da minha trajetória. Eu continuei como presidente da EJ até o final do ano. Então, eu ainda estou nesse momento aqui, dessa grade, desse semestre específico. Ainda estou atuando na EJ. E fora isso, com a carga de monitoria e todo o semestre. Entende? E também peguei... Não, não tava mais fazendo no francês essa época. Mas, enfim, vamos lá. Nesse semestre, eu também ainda estava na minha casa. Quer dizer, a casa dos meus pais ainda morava lá. Então, começando pela minha monitoria. Só pra explicar um pouco de como funciona essa questão. O monitor PAD, ele pode ou não ser monitor remunerado. No meu caso, eu tive remuneração de bolsa. E isso foi uma coisa, assim, de grande ajuda pra mim. Enquanto monitora, a minha tarefa era, basicamente, auxiliar o professor em tudo em relação às aulas. E também ter contato aí com o PAD pra ajudar ele também nas aulas dele. E eu organizava, basicamente, o classroom. Toda semana eu tava lá mandando e-mail pros alunos, cobrando de coisas, organizando os grupos, organizando os trabalhos. E muito organizando os trabalhos, porque tem bastante dúvida em relação a isso e como entrega. Até porque essa área tem um trabalho mais, assim, cada um faz o seu formato, porque é arte. A arte são aceitas em todos os formatos. E a gente tentou reverter esse trabalho em um e-book. Eu vou ver se ele tá disponível pra eu colocar o link pra vocês aqui embaixo, pra vocês conferirem como foi a produção de cada um deles. O tema também foi baseado aí nessa resistência desse ano, na persistência e, tipo, nessa carga do Covid e tudo mais, né? Tipo, da arte conseguir persistir. E dos novos meios em si. É uma matéria que ela complementa várias outras áreas. Então, assim, tem gente da visual, tem gente da mídia, tem gente da música, tem gente da arquitetura, tem gente das cênicas. Todo mundo pode ver essa matéria. Então, o resultado dela vai ser bastante diferente. Tem gente que fez jogos, tem gente que fez performance, enfim. Se você quiser ver, vai tá aqui embaixo, eu espero, o link desse e-book com o resultado final dos trabalhos. E também, eu ajudava bastante na questão das monitorias de leitura. Então, eu lia todos os textos e fazia grupo de discussão em quintas-feiras, que é horários fora da aula. E os textos dessa matéria, eu já te falei, gosto muito. É uma das partes que mais me conquistou nessa disciplina e fez eu querer ser monitora dela. Eu gostei bastante de ser monitora dessa disciplina. Tive bastante trabalho, mas, assim, tudo que eu gostei de fazer. E eu achei, sim, que respeitou bastante os horários, assim, que eu poderia ficar disponível, sabe? Que é uma coisa difícil de acontecer com, por exemplo, a EJ, que eu extrapolava muito os meus horários do que eu podia estar me dedicando. Então, tinha semana que eu tinha me dedicado mais de 30 horas com a EJ. A gente tinha um controle de horas do que você estava fazendo. E, às vezes, eu ia lá ver a minha semana e eu tinha me dedicado muito na EJ. Enfim, não sei se você está fazendo isso ainda, gente. Mas, se você é a EJ, está assistindo esse vídeo, está sem esse controle, recomendo ter esse controle, tá? Ok? Obrigada de nada. Eu sou uma pessoa que acha muito interessante pensar a arte de novos meios. Até porque o vídeo, o próprio vídeo em si, isso aqui que você está vendo, é considerado um novo meio. Porque as artes, elas não eram concebidas nesse formato antigamente. Era artes plásticas, música, performance, tipo, tudo independente. E o vídeo acabou juntando todas elas. E, para muita gente, isso aqui é novo. Para a galera das cênicas, que está acostumada a fazer uma performance teatral, ao vivo e tudo mais, isso aqui é novo, sabe? Tem coisas diferentes. Inclusive, aliás, esse ano, agora, esse ano, não ano passado, estou falando do ano passado, eu fiz um frila de edição de uma peça de teatro online, que foi contemplada pela edital Audrey Blanc, daqui de Campinas e tudo mais. E a pessoa teve que totalmente mudar o seu formato de peça, mudar o que ela passaria de mensagem no vídeo e tudo mais, para poder fazer esse novo formato, sabe? Então, é uma coisa que realmente é legal de entender as diferentes formas de explorar os novos meios. Enfim, falei muito já disso aqui, nem devia falar tanto. Mas, fica aí de recomendação essa disciplina, tá, gente? Vamos para a próxima? Vamos. História do Cinema 2. É uma matéria... gente, essa matéria de História do Cinema, não sou o maior fã, ok? Ok. Mas é uma matéria que eu produzi no final, isso foi um trabalho muito legal, sobre cinema contemporâneo, era isso mesmo? Não, cinema moderno? Modernismo? Já esqueci. Um momento, por favor, vou conferir. Achei aqui, pessoal, era cinema pós-moderno. Fizemos um trabalho, assim, completíssimo, uma hora de recorte de cinema, trazendo as características diversas e controversas do cinema pós-moderno. Assim, é uma coisa que... Não sei se vocês vão querer ver, porque tem, como eu falei pra vocês, uma hora, tá? É um puta de um trabalho. Mas, se vocês quiserem, vai estar aqui embaixo, tá? Ok. Normalmente, História do Cinema, esses trabalhos em si, a gente divide várias coisas, sei lá, cinema italiano, vou ficar com um grupo, cinema não sei o quê, vou ficar com outro, cinema pós-moderno, tá com a gente. Então, é, sim, uma disciplina que você acaba aprendendo muito mais o seu do que a dos outros, principalmente se você não se dedicar a ver os dos outros, né? Mas, assim, tá lá, aula dada, você que se vire, ok? Ok. E é uma matéria que não se adaptou muito bem aí, eu acho, nas questões online, né? Porque funciona da mesma forma presencialmente. A gente faz seminário, enfim. Tudo que eu falei em cinema 1, vale pra cinema 2. Nossa, gente, e falando em adaptação de online para o digital, é... Teoria do Cinema foi uma matéria, assim, que não gostei, não gostei de ter no EAD. E, pelo visto, também não gostaria de ter no presencial. Porque tem coisas, assim, que... É questão de didática, é questão de adaptar um conteúdo a ser consumido de uma melhor forma pra poder a gente entregar no EAD e tudo mais. E isso só não aconteceu. Inclusive, tipo, se você pede pra um professor fazer um slide e ele tirar uma foto de uma coisa e coloca isso como slide, tipo, foto de anotação de lousa no slide, Isso não foi uma adaptação, né? Você só colocou uma coisa numa tela, em vez de adaptar. Enfim. Eu não tenho muito a falar dessa matéria também, a não ser que funcione basicamente do mesmo formato. E, para facilitar o meu entendimento, as minhas leituras da situação, eu também preferi um material que falasse mais do pós-modernismo pra fazer o meu trabalho dessa disciplina. Assim, já une o útil ao agradável, né? E, que nem eu te falei, os grupos pegam suas coisas separadas e a gente vai consumindo, vai aprendendo. E, assim, são matérias obrigatórias. Inclusive, são duas matérias que eu deixei pra mais tarde porque eu não quis fazer na grade ideal pra mim. Eu priorizei algumas leitivas antes e tudo mais. Inclusive, faltou só uma matéria de cinema brasileiro pra mim pra terminar essas obrigatórias de cinema. E, aliás, terminar as obrigatórias em geral, assim. Depois eu tenho matéria de projeto e eu me formo, galerinha. Pois é. Enfim. Eu realmente só fiz essas quatro matérias. E essas duas são matérias que eu não gostei e que eu já não ia gostar mesmo, tá? Não tenho como acrescentar informações muito positivas pra vocês. E eu vou, então, passar adiante pras próximas, que foram, por exemplo, projeto em fotografia. Ai, meu Deus! Essa matéria, a gente teve uma opção aí de desenvolver um trabalho teórico bastante aprofundado ou realmente desenvolver mais um portfólio de fotografia que seja um projeto com bastante conceito e tudo mais. O que eu fiz? Eu fiz um projeto incrível que eu queria ter executado, assim, manualmente, mas, assim, não dá por conta da pandemia, né? Eu queria fazer um ensaio fotográfico, alugar um espaço, alugar material e tudo mais. E, junto com isso, eu desenvolvi um projeto relacionado a... Ah, peraí, deixa eu pegar ele pra não falar merda do meu próprio projeto. Pronto, já estou com ele na minha mão aqui. É um projeto teórico. Ah, eu vou ler o resumo porque é complicado tentar elaborar as coisas de forma mais simples do que isso. Teriria o projeto em impulsa. Eu dei esse nome pro meu projeto. Tem o objetivo de fazer uma imersão no campo imagético da mistura de palavras pertencentes a duas temáticas muito bem definidas que, embora altamente divergentes na maioria dos seus aspectos, sejam eles referentes tanto ao interior quanto ao estético, elas se encontram nessas palavras em comum. E essas temáticas são a prática da religiosidade e do BDSM. Então, peguei tudo que tem a ver com religião e com BDSM, peguei tudo que tem em comum dessas coisas e eu queria colocar em choque. Por isso o nome impulsa, que é choque em latim. E aí eu elaborei todo um conceito sobre isso. Peguei várias referências de pintores, de fotógrafos como o Oliveira Toscani, e peguei um trabalho muito importante dele pra Benetton, que é uma freira beijando um padre. E como essa imagem tem um cunho que deixa o amoroso para o sexual, para o pecaminoso, transforma isso em algo errado, sendo que é uma coisa, um ato de amor, que fica necessariamente um pecado em seguida, enfim. Peguei essas coisas e coloquei em choque. E aí eu queria produzir um ensaio fotográfico baseado nisso e nas palavras que eu coletei. Até porque eu não coletei só palavras. Eu fiz um formulário no Google e mandei pras pessoas preencherem e recebi, tipo, eu acho que mais de 200 respostas. E tive que fazer uma coleta sobre isso, né? Tipo, analisar várias coisas que eu quis perguntar pras pessoas. E as relações delas com essas palavras e tudo mais. Essa é uma matéria que você realmente pode colocar a sua criatividade pra fora e pode também colocar todas as referências, assim, pra realmente criar um conceito e ter a orientação do professor pra falar assim, olha, eu queria alguma coisa que me munisse nesse tema. Que você pode me indicar uma coisa? Ele vai te indicar uma bibliografia. Você vai atrás e constrói seu conceito. Porque, assim, gente, na academia você não tira as coisas do cu. Você faz com referências. Ok? Ok. E a última disciplina, por incrível que pareça, disciplina que eu mais gostei de ter feito nesse semestre e que realmente, assim, deu um up na minha graduação. Que, assim, eu lembrava que eu era uma midiáloga. É essa disciplina de projeto de TV em vídeo. Onde a gente tava criando um reality show. Que no final a gente descobriu que, na verdade, é um game show. Tá? Tem essa diferença. Vai atrás se você quiser saber. Não vou ficar aqui tentando me explicar. Mas é um programa tipo esses jogos que tem na televisão. Às vezes dentro de programas. Às vezes em programas próprios. Como o programa da Eliana, Minha Mulher que Manda. Como Big Brother e tudo mais. Dentro do Big Brother, que é um reality, tem game shows também. Sabe? Essa questão. Anyway, eu, a Elenzinha e o Elizinho, a gente criou esse trio maravilhoso campineiro. Criou o projeto Trivial, que é o nosso game show. Que une conhecimento. Meio que inspirado na academia, sabe? Que tem conhecimento, extensão e pesquisa, sabe? Essas coisas. A gente tentou atrelar esse eixo ao que é conhecimento trivial. Da origem da palavra mesmo, sabe? Pensando, na verdade, em juntar esses conhecimentos caseiros, assim, rotineiros, de família e tudo mais. Que você pega da sua avó e transforma em conhecimento do dia a dia. E colocar um pouco de o que tem por trás disso, sabe? Qual que é o estudo que fez a gente saber como consertar um chuveiro, entende? E colocar esses conhecimentos do dia a dia pra jogo, pra pegar novas pessoas, assim, que estão aprendendo a morar sozinha e tudo mais. E colocar elas pra brincar. Não quero entregar todo o formato do meu reality show, porque senão eu perco a minha chance de vendê-lo um dia, né? Mesmo, gente. Enfim. Só sei que realmente foi muito bacana. E quando a gente apresentou esse projeto pra uma pessoa que é mais capacitada que o nosso professor, no caso, nossa orientadora. A gente percebeu que a gente teria que ter desenvolvido um pouco melhor as partes de game. Por conta de ser um game show. Coisas que a gente achava que era simples. Então, a gente elaborou toda a planta do negócio, assim, vai ser assim, vai ter pergunta, vai ter vídeo, vai ter ó, o orientador falando tal coisa. Aí o cara ia falar tal coisa, aí deu um cartão. Bom, tudo isso ainda não era o suficiente, porque pra elaborar um game show, você tem que elaborar até, tipo, o negócio vai acender de tal cor. E enquanto isso, o monitor muda para tal coisa, sabe? É minucioso. Porque aí você tá vendendo um formato de jogo. E assim, ficou um programa tão massa que é uma coisa que eu realmente vi potencial, sabe? Vi um trabalho que não acho que ele é um trabalhinho escolar. Ele nem sequer é de faculdade, assim, que é um potencial produto mesmo. E eu fiquei muito feliz com isso, meu grupo também. E se der um dia, a gente vai levar pra frente. A gente optou por não fazer a próxima disciplina, Projeto de TV 2, que é a disciplina que a gente executa normalmente, o piloto desse projeto. Porque ainda assim estaríamos em pandemia e não queríamos gravar um programa de auditório, basicamente, em pandemia. Teria algumas possibilidades, algumas soluções? Teria. Mas ele vai ficar, sei lá, 20% do que a gente imaginou. E assim, nós achamos que valeria a pena. Anyway, esse foi o meu semestre. E sim, gente, pouquíssimas disciplinas comparadas aos meus primeiros semestres, não é mesmo? Antes eu ficava falando aqui uma eternidade sobre cada uma das minhas disciplinas. Mas é isso, eu estou perto de me formar. Então, cada vez mais isso vai diminuir. E acontece que aí, nesse final de semestre, no final do ano, eu me desvinculei DJ, né? Porque comecei um estágio. Então, é por isso que eu saí DJ também. Porque eu não ia aguentar todas essas cargas mentais e físicas também de trabalho. Agora, tinha que me dedicar à graduação e agora ao estágio. Não estou mais fazendo monitoria também. Então, só tenho essas duas coisas para fazer. E aí, eu vou deixar isso para o próximo semestre, para falar um pouquinho melhor do que eu estou fazendo no meu estágio. Já adianto a informação que eu estou estagiando na EPTV Campinas, que é a nossa filial da Globo, aqui na cidade. E o estágio, meninas? Estágio é uma coisa complicada aqui nessa faculdade, nessa medialogia. Primeiramente, porque a gente da medialogia faz um curso integral, né? Então, o que a gente precisa é achar um estágio com horários flexíveis, para poder encaixar a sua grade. E, segundamente, que a medialogia, ela tem a opção de aceitar ou não o seu estágio. Baseado no que você se propõe, quer dizer, no que está escrito ali que você vai se propor a fazer, enquanto estágio diário. O que abre margem para pessoas dizerem o que cabe ou não a um medialogo fazer. E é um assunto aí que a gente entra num pisar em ovos na medialogia, que é uma situação que não foi resolvida ainda, com assembleias de cursos e tudo mais. E agora, em meia pandemia, fica difícil terminar de resolver. Mas, estamos aí, queridos, trabalhando para que você, futuro medialogo, tenha uma facilitação aí nesse processo. E consiga o estágio que você quer, aonde você quer. E aprovado, né? Isso que mais importa, você seja aprovado para poder fazer seu estágio. Até porque já é difícil achar qualquer vaga que se encaixe com o nosso período de matrícula, de horários de aula. Enfim, esse foi o vídeo atrasado do semestre passado do passado. Porque agora eu já terminei o sétimo semestre. Eu sei que eu estou muito atrasada. E eu falei, assim, o mínimo de coisas, mas, assim, o possível do que eu lembrei sobre essas matérias. E o fato de estar fazendo parte da empresa júnior me tirou completamente de outras atividades extracurriculares. Mas, tirando que eu fiz o feio também. Eu estava lá, terminei o Unimedia, graças ao bom Deus. E terminei o feio, que também aconteceu de forma online. Mas, que não é uma coisa que eu quero entrar em muitos detalhes. Porque eu, realmente, não estava muito à frente. Eu estava mais ajudando bem backstage. Não atuei em produção. Atuei mais na edição do processo e tudo mais. Enfim. O vídeo de hoje é esse. E eu espero que no próximo vídeo, do semestre que vem. Que é o sétimo semestre, que é o meu atual semestre, que eu estou terminando agora. Eu consigo falar mais coisas. E, gente, não sei o que está acontecendo comigo. Mas eu falei esse vídeo todo, na maior falta de ar. Não sei explicar. Mas, resumindo também, só para um detalhe. Eu estava passando por várias mudanças. E eu não sei vocês. Mas eu acho que o psicológico de todo mundo está um pouquinho abalado aí com toda a questão pandêmica. E eu gravei o último vídeo em fevereiro desse ano, 2021. E eu tinha falado que o meu aniversário ia ser mais uma vez sozinhas com o meu pai, a mãe e a irmã. E aí foi, na verdade, eu queria só acrescentar aqui. De um ano para cá, as pessoas mudaram um pouquinho essa questão de como elas mostram para as pessoas que elas estão ali. E foi um aniversário um pouquinho muito melhor. Porque nesse primeiro aniversário as pessoas estavam muito... Ah, a gente comemora assim quando passar. Ah, e não passou, amigos. Não passou a pandemia. Ai, gente. E aí as pessoas começaram a entender um pouco melhor de como lidar com relações online. Eu estou ainda meio perdida nisso. Eu agradeço todo mundo que mandou comidinha para mim no iFood e tudo mais. Achei isso muito massa. Mas a gente não tem endereço de todo mundo, né? Então, assim, manda pics também, qualquer coisa. E eu acho que está sendo muito difícil de ter relações na faculdade, assim, com as pessoas e entender o que cada um está fazendo. Porque a gente está fazendo as coisas muito cada um por si. Tirando os trabalhos em grupo e esse semestre por si só estou fazendo pouquíssimos trabalhos em grupo. A gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. Tem muito pouco contato com veteranos e bichos. Eu não conheço meus bichos, cara. Não os meus bichos logo em sequência. E sim os bichos deles e os outros bichos. Já tem muitos bichos e eu não conheço as pessoas. E eu queria muito ter mais contato com eles. Passar um pouco mais de experiência. Também pegar com outras pessoas. Porque... E vivências, né? De projetos. Chamar uma pessoa para fazer alguma outra coisa. Preciso de ajuda para fazer uma gravação e tudo mais. Essas coisas que aconteciam no dia a dia fazem muita falta. Então, assim, a Unicamp ou a Mediologia não foi feita para fazer online. A gente está perdendo muito com isso. Muito, muito mesmo. Quando você... Aí que é uma pessoa que ainda não entrou. Quando você entrar na Mediologia, eu espero que isso mude. Afinal de contas, a gente já está aí quase na nossa vez de vacinar. Daqui algumas poucas semanas já é minha vez. E eu espero que a gente vai voltar em 2022 presencialmente. Tem que facilitar muita coisa ficar no home office. Tipo, não me deslocar para ir para o meu trabalho, por exemplo. Não me deslocar para ir para a academia. Então, eu fico mais tempo em casa. Só que agora eu estou morando com o meu namorado. Então, eu estou morando em outra casa. Então, eu arrumo minha casa. Antes eu tinha minha mãe para me ajudar em todas as minhas coisas. Para fazer minha comida. Para lavar minha roupa. Então, tipo, outras cargas eu fui adquirindo, sabe? De trabalho e mental também. Mas a rotina presencial, ela faz muita falta. Só que eu quero deixar isso muito claro aqui. Que a Mediologia EAD não é ideal. Não é. Só não é. Enfim. Tenho muitas saudades dos meus amigos. E de pessoas que não são amigos também. De colegas. Porque, às vezes, a gente só encontra uma pessoa uma vez na semana. Sei lá. De outro curso. Fazendo a mesma matéria que você. E isso já é incrível. E é isso. Saudades da Unicamp. Saudades de passear por lá. Saudades da vida, né? Fica aí. Um beijo. E até o próximo.